E será realizada no domingo a segunda etapa do 9º Circuito Santa Cecília TV de Triatlo. A prova será disputada no Guarujá. A prova começa às 8 da manhã na Praia da Enseada. As inscrições já estão encerradas. 230 atletas em 5 categorias vão correr 5 quilômetros, pedalar 20 e nadar 750 metros. A expectativa é a melhor. A inscrição encerrou bem antes da data prevista. Estamos com uma lista enorme na fila de espera. Não vamos poder atender os atletas, claro. Mas é muita alegria que a gente vai estar fazendo a prova. E muita alegria e satisfação de ver como está agradando essa turma do triatlon. Todos os atletas que concluírem o circuito ganham essa mandala. Você que está em casa, venha participar do evento, torcer para os atletas. E aqueles que não puderam fazer inscrição, ainda podem estar dentro do campeonato. Porque pode descartar uma etapa durante o ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.